Sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando aqui no canal da CF Performance onde hoje vamos tratar aqui de um automóvel que assim que chegou no canal já começou me dando problemas e no vídeo de hoje nós vamos identificar qual que é o problema deste simpático automóvel sem tanto torque vou abrir aqui o capô e vocês já vão saber de qual automóvel se trata é um CIVIC SI equipado aqui com o motor K20 e com câmbio manual isso aqui é para me lembrar e lembrar vocês também queridos amigos que temos um grande parceiro que tem apoiado os conteúdos aqui no nosso canal que é a manual como vocês já sabem nesta necessaire temos aqui todos os produtos, olha lá temos aqui minoxidil, enfim, tem uma série de produtos que me foram receitados por quê? Porque vocês me veem de boné, porque eu tento tampar um pouco as minhas entradas mas eu vou conseguir passar o carnaval, o carnaval está chegando e eu vou conseguir passar agora o meu carnaval sem boné considere agora, não se esqueça, agora mesmo, para dar tempo de no carnaval você tirar o boné iniciar o seu tratamento com os produtos da manual como eu falei anteriormente, é bem fácil, simples, entra em contato lá no site, eles te dão todo o acesso através de telemedicina, conseguem te encontrar ali um médico que vai avaliar o seu problema, a sua causa ali da queda de cabelo e vai te receitar os produtos ideais para iniciar o teu tratamento e depois vai cuidando de você ao longo que o tratamento vai evoluindo dando sempre aquilo que o teu couro cabeludo precisa para conseguir reverter este princípio ou na verdade ali no caso do japa, é já uma queda de cabelo mais avançada, não é? Então é isso, o cupom para vocês está aqui na tela e vocês também podem ver ali que é um resultado cientificamente comprovado já algumas pessoas podem relatar ali, além de mim, você não acredita no que eu estou dizendo pode ali ver que diversas outras pessoas estão tendo resultados positivos com os produtos da manual então está aí, o link para vocês clicarem e também o cupom de desconto da ACF está ali na tela, também está aqui na descrição para você entrar em contato e já fazer o agendamento para iniciar o seu tratamento da manual o quanto antes e conseguir evitar o uso daquela peruca no carnaval beleza? Então um abraço para toda a equipe da manual que apoia aqui a nossa produção de conteúdo e bom, eu vou guardar aqui a minha necessaire porque vou continuar o meu tratamento mas agora vamos falar de outro problema que afeta os carros com câmbio manual além da calvície, nós temos aqui a falta de embreagem e é hoje o que nós vamos tentar solucionar no vídeo do meu simpático meu não, né? do simpático Civic SI da Flavinha que eu estraguei no vídeo de apresentação e aí e aí e aí e aí Bom pessoal, e aqui temos a finada embreagem do meu simpático Civic. E temos uma pequena colocação a fazer. Eu acho muito legal quando a gente vê os comentários da galera, porque na sua grande maioria são comentários sempre positivos aqui no canal da CF. Mas tem uma galera que fala que eu sou cabaço, que eu não sei dirigir e tal, aquela coisa toda. E agora que a gente desmontou, deixa eu fazer um comentário pra vocês. Vocês não sabiam, mas eu já tinha substituído essa embreagem um dia antes da gravação daquele vídeo. Então essa embreagem ela era nova. Por quê? Porque a embreagem que estava anteriormente nesse carro tinha me deixado na mão e ela já estava estranha. Eis que eu descobri qual era o problema desse carro e o porquê que a embreagem anteriormente havia falecido. Aqui só pra vocês terem uma ideia, toda a parte do disco que estava em contato com o platô desapareceu. Por que disso aqui, turma? Deixa eu comentar com vocês aqui. Esse carro sempre me pareceu muito estranho o pedal da embreagem, porque ele ficava muito alto, a ponto de eu achar que a hora que eu tirava o pé total da embreagem, ele não desacoplava totalmente igual a um carro normal. Tipo, você vinha de primeira... A impressão que eu tinha é que se eu engatasse primeiro e tirasse o pé da embreagem de uma vez, ele não ia morrer. Ele ia ficar ali meio queimando a embreagem e ia andar. E eis que eu já tinha, na quebra anterior, matado qual era o problema do carro. Vejam só. Esse aqui é o cilindro de embreagem que estava lá no Civic SI. Daí depois, até batendo um papo com o antigo dono, ele colocou um cilindro de embreagem de Civic 98. Não sei qual o modelo, não sei nada disso, mas é um cilindro de embreagem de Civic 1998. Qual a justificativa que o pessoal sempre fala para colocar este cilindro de embreagem? Ele não tem essa parte do cilindro, que é uma espécie de válvula que deixa o pedal mais confortável. Serve tipo como se você tira o pé de uma vez, ele deixa bem mais suave o retorno e o acionamento também. Só que qual é o problema de utilizar este cilindro em específico? Chega mais, Brunão. Chama no Zoom aqui. Se vocês observarem, este cilindro aqui, ele já foi modificado. Eu cortei a pontinha dele aqui, e ele está na regulagem mínima. Ou seja, o mais para dentro que eu consigo colocar esta peça aqui, é esta posição. Qual é o problema? Aqui nós temos o cilindro original do Civic SI. Eu vou botar os dois aqui, lado a lado. Como se eles estivessem aqui encostando na parede de corta-fogo. Então eu vou colocar esta barra aqui, para vocês terem ideia. Os dois estão aqui, lado a lado. E eu vou colocar esta barra. Olha o quão mais longo é o eixo que está no cilindro que estava equipando o Civic anteriormente. Qual é o problema deste eixo ser tão mais longo do que o anterior? Porque a minha embreagem, amigos, ficava enforcada. Porque a hora que eu tirava o pé da embreagem, o meu pedal chegava no máximo que ele consegue voltar. Mas ele, em vez de voltar o cilindro para esta posição aqui, ele ficava ainda, de certa forma, pressionado. É como se eu dirigisse o Civic SI com o pedal da embreagem pisado. E isso, com certeza, é a causa de ter matado prematuramente a embreagem anterior. Dou um voto para vocês de que o fato de eu ter colocado a quinta, em vez da terceira, ajudou a patinar a embreagem e, consequentemente, destruiu aqui o meu disco. Sem sombra de dúvidas. Mas o maior problema não é esse. O maior problema de eu andar com a embreagem enforcada, é que é como se constantemente eu ficasse empurrando o meu virabrequim para o canto, para o lado. E isso gera um problema gravíssimo de folga axial no meu virabrequim. Quem me deu esse toque foi o Guilherme, lá da HeavyRap. E ele falou, Ricardinho, não foi um, nem dois, nem três, nem quatro. Eu já vi inúmeros casos de motores série K que tiveram as bronzinas de encosto danificadas e, consequentemente, se danificou a bronzina de encosto, ovaliza cilindro, dá uma merda generalizada no motor e o motor vai inteiro para o vinagre. Você tem que fazer o motor completo. Neste caso, então, seguindo a recomendação lá do Guilherme, eu comprei aqui o cilindro de embreagem do Civic SI, original, e não o do Civic 98, porque agora a gente sim vai conseguir ajustar o pedal corretamente e, obviamente, como vocês viram ali no vídeo, também substituir platô, volante e o disco de embreagem novos outra vez para a gente montar com esse cilindro. Então, só fica aqui o aviso. O mais importante de tudo nesse vídeo é o aviso para os donos de Civic SI. Muito cuidado com a substituição desse cilindro aqui. O cilindro como tal, ele não tem essa parte da válvula, o que dá um feeling mais agressivo para a tocada, é uma tocada melhor. Porém, a haste dele é muito maior. Então, confiram aqui a hora que vocês estiverem com essa haste, tá? Se a haste é de um tamanho compatível ali com o pedal de vocês ou não. Fica o aviso? Bora lá, Adri! Vamos montar! Tchau! 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 Pois bem, senhoras e senhores, Já agora, com toda a parte da embreagem resolvida, é hora de testar. Finalmente ficou pronto. Foram ali alguns diazinhos para conseguir zerar tudo, montar todos os acabamentos. Vamos agora dar um rolê e testar como é que ficou essa embreagem para a gente daí sim conseguir continuar com o restante dos upgrades que vão entrar nesse simpático carrinho da Flavinha. Nossa! Mas já está bem diferente aqui esse pedal da embreagem. Vamos sair para dar uma volta e vamos ver como é que funciona, como atua essa embreagem nova. Esperar aqui o trânsito dar uma liberada. O carro também está aquecendo de leve. Está aquecendo não, né? Está chegando na temperatura de funcionamento. Calma! Meu Deus, cara! É muito chato esse sensorzinho, esse estacionamento. Xinglings Corporation, né? Por enquanto tudo normal. Vamos desligar o VSA aqui, como todo bom amante de rondinhas. Vamos ver como é que ele vai estar aqui. Primeiro vamos pegar aqui algum trânsito, Brunão. Só para a gente ter ideia de como que está a embreagem aqui em uma subidinha e tal. Mas aparentemente tudo dentro do esperado aqui. O nosso simpático rondinha. Ali tem uma subidinha. Nossa, e o pedal está bem mais leve do que era antes. Aqui nessa subidinha, o que eu vou fazer de teste? Eu preciso tirar o pé todo da embreagem e ele precisa grudar. Seja para morrer, ou seja, para distracionar. Então vamos esperar o pessoal passar ali, parado. Vamos lá. Vamos lá. Cantou o pneu e não a embreagem. Ó. Tira o pé aqui da embreagem e ele já... Ele dá uns trancos, ó. É isso aí. É esses trancos que eu queria sentir e que eu não sentia antes. Toda vez que eu jogava, tipo, sei lá, uma segunda marcha, bem devagarinho, levantava o giro e tirava o pé, ele... E aí grudava. Ele não dava esse tranco no coxinho e tudo mais, né? Que é o que a gente imagina de uma embreagem quando ela está grudando. Lembrando que essa aqui é uma embreagem original de reposição, nada demais. Então a gente não tem que esperar aqui grandes coisas de performance. Mas tudo bem, eu só preciso que esse carro aqui aguente um pouquinho mais de tempo. Porque temos, obviamente, como todos os carros da nossa garagem, planos malignos para ele. Mas ele ainda vai permanecer aspirado durante algum tempo. Pouco tempo, mas algum tempo. Então, precisamos que ele esteja totalmente funcional aqui. Para que a gente, em alguma eventualidade, consiga utilizar ele. Sabendo que é um carro confiável aqui de casa. Vai dar para a gente usar ele numa boa. Ó. Aí. É, o coxinho você vê que não gostou muito aqui dessa embreagem grudando agora, né? Ele já deu um toque a hora que a gente meteu a dois duro ali. Quase da hora. Temos o nosso simpático Rondinha de volta à vida. E fica o aviso para vocês. Aqui, só para vocês terem ideia da solução que eu utilizei, no final das contas, talvez vocês que estão mais acostumados com os Hondas, mataram a charada. O cilindro que eu comprei lá no Mercado Livre e tal, supostamente como sendo compatível com o SI, ele não era 100% compatível. Ou a minha linha aqui já estava modificada, já estava trocada, não coube. A saída ali da conexão, ela não estava exatamente no lugar onde deveria estar. Então, o que eu fiz? Eu usei o próprio cilindro do Civic 98, que era o que a gente tinha aqui. Porém, a haste, eu usei a haste de menor comprimento, que era a haste que veio naquele cilindro que eu comprei equivocado. Ah, Ricardinho, você podia ter devolvido aquele cilindro e comprado o cilindro certo. Cara, duas coisas. Um, aquele cilindro do Civic, ele tem aquela parte que deixa mais confortável e tal, né? Aquela válvula ali que evita que ele dê esse tranco a hora que a gente tira o pé da embreagem, certo? Então, isso para a performance, sim, é legal, desde que não deixe a embreagem enforcada. E a culpa da embreagem enforcada não era do cilindro do Civic. Era, literalmente, daquela haste que era mais comprida, como eu comentei com vocês. Então, fiz a substituição. O meu pedal aqui não está dando batente no pedal. Ele tem uma folga aqui no comecinho ali. Então, esse comecinho do curso do pedal aqui é, literalmente, no pedal, essa folga, não é no cilindro. E aí, depois de um pouquinho, aí sim, efetivamente, o cilindro acaba atuando. Da hora. VTEC is in the house. Mais um carro voltando a andar e pronto para a gente gerar conteúdo para vocês, porque temos mais coisas para resolvermos aqui nesse carro, mas vai ficar para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que tenham a galera do Civics que fiquem atentos a essa questão aqui do pedal. Verifiquem ali se a sua embreagem não está enforcada ao substituir pelo cilindro do Civic 1998. Depois deste breve rolê, sem lá tantas emoções, mas já com o coração cheio por ter mais um carro rodando, eu vou ficando por aqui. E vejo vocês numa próxima com mais carros, mais projetos, mais anedotas, mais aventuras, mais projetos malucos. Porque eu sou o Ricardinho e essa é a CF Performance. Fui!